Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um aulinha de economia, vamos estar terminando aquela parte do Banco Central, está faltando pouco, vamos para a parte 7, a gente continua falando sobre o Banco Central, o gigante do Brasil, então hoje aí, o Banco Central pode fazer o que quiser? Então essa é a pergunta que a gente sempre faz, que acha que o Banco Central tem todo o dinheiro do Brasil, tem tudo e pode fazer o que quiser, então a resposta é não, não pode fazer, o Banco Central não age sozinho, então quem indica para ele as diretrizes básicas, é um conselho monetário nacional chamado CMN, é um conselho de apenas três pessoas, os caras que mandam na parada, o ministro da Fazenda, eu coloquei em vermelho aí, Paulo Guedes, vocês já ouviram falar constantemente dele, secretário especial da Fazenda, que é o secretário aí, Bruno Funchal, tá? Está sendo sabatinado lá pelos senadores, pelos deputados, então muita atenção com esses caras aí, tá? E mais o presidente do Banco Central, que hoje é o Roberto Campos Neto, é uma figura também muito reconhecida na economia, tá bom? Então esses três caras aí mandam nesse conselho, eles é que definem, né? Quem fixa as invioláveis metas de inflação é o CMN, é um Banco Central autônomo, então continuará seguindo as orientações dos governos eleitos, mas se o próximo, a próxima presidência, presidente jogar a meta para 6%, né? Ou coisa que de repente valha 5%, 6%, 7%, caberá ao Banco Central cumpri-la, tá? Então o CMN, praticamente é o governo, né? Não cuida só da manutenção, tá? Do valor da moeda. O CMN pode jogar a meta da inflação lá para cima, se quiser que o BC injete dinheiro novo, né? Para fomentar a economia, porque o CMN também tem como objetivo diminuir os índices de desemprego, tá, cara? Então eles trabalham nas duas pontas, segurando a inflação, mas também não travando tudo para que a galera não fique desempregada em casa, beleza? Então o maior exemplo nesse sentido aí vem dos Estados Unidos, né? O próprio Banco Central deles é obrigado a estimular a economia, não importando quem esteja no governo, se é um democrata ou republicano, eu vou ter até um hipopótamo, eles aceitam lá de qualquer forma, né? Então desde 1977, o Federal Reserve, né? Que é o banco mais importante do mundo, né? Não só dos Estados Unidos, que é o Fed, então tem como dever constitucional promover a, de forma efetiva, né? O pleno emprego e a estabilidade dos preços e a manutenção de taxas de juros moderadas, tá, galera? Então ele é obrigado a estimular a economia constantemente, tá? Então a gente faz disso aí, ó, tá muito isso na mídia, tá falando muito aí sobre economia, o que que tá rolando lá nos Estados Unidos agora é a situação da inflação tá voltando, né? A pessoal do mercado financeiro e o Estados Unidos, o Fed, na verdade, ele injeta mais de 170 bilhões de dólares todos os meses na economia americana justamente pra fazer esse estímulo, tá? E aí o pessoal tá com medo que o Banco Central lá, que o Fed tire esse dinheiro, né? E acabe com esse estímulo, aí sim a inflação vai aparecer, mas por enquanto eles estão dizendo que não vão mexer nisso, vão continuar estimulando que há interesse, né? E que a inflação lá tá sob controle, tá? Então tem isso também lá fora e o Banco Central aqui também faz o mesmo trabalho com a gente aqui controlando essa situação, né? Tanto do desemprego como também da inflação ali tentando movimentar ela pra cima e pra baixo numa coisa acessível pra que ele não possa ficar totalmente travado o mercado, beleza? Então uma boa notícia, galera, agora é que a proposta de independência do Banco Central, né? Foi foi aprovada lá no Congresso, né? Então ele traz esse adendo dizendo que o Banco Central deve sim olhar também pra geração de empregos, né? Que isso é muito importante, tá? Ele controlar as duas pontas que aí facilita e além de ficar de olho na inflação, tá? Então é fácil fazer isso tudo ao mesmo tempo? Não. A estabilidade dos preços muitas vezes pede juros nada moderados, né? E juros altos esfriam a economia. Então o que aumenta o desemprego? Por isso não existe fórmula, aquela fórmula mágica, né? Então ele tá sempre mexendo ali, vocês estão vendo sempre o Banco Central colocando dinheiro, tirando dinheiro do mercado e justamente esse movimento que ele faz constantemente, beleza? Então o Banco Central precisa de quê? De calma pra trabalhar, né? Ele não precisa de ter intervenção de ninguém, tá? E justamente, galera, a última aula a gente vai estar falando sobre isso, a importância de um Banco Central autônomo, beleza? Assim como o Fed lá, o americano, né? Ele tem total controle sobre tudo que ele faz, pode entrar lá, lembra que eu falei que pode entrar o democrata, um republicano, até um hipopótamo se for presidente dos Estados Unidos, não vai mandar no Fed, tá? Então a mesma coisa vai acontecer aqui com essa nova ordem aí dentro do Banco Central e é o que nós vamos falar na próxima aula, beleza? Espero vocês lá. Galera, compartilhem com seus amigos aí, com a família, querem entender um pouco de economia, tá bom? Façam uma maratona aí sobre Banco Central, é bem interessante e pra frente a gente vai fazer outras coisas aí dentro da economia, tá bom? Na próxima semana eu vou estar liberando pra vocês aí sobre a importância do Banco Central autônomo, beleza, galera? Um abraço pra vocês aí e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!